Quando estou longe É mais uma etapa vencida Então posso pensar em você A tão maior amor da minha vida Amor a dois tem que ser pra valer É o momento de se entregar E dormir de pontinha é bom Mas vem o desejo de novo te amar E dormir de pontinha é bom Mas vem o desejo de novo te amar Você se zanga e briga muito comigo Também te ofendo às vezes neste momento Mas peço a Deus que me dê calma nesta hora Que não mude o nosso sentimento E assim vou levando a vida E deixando a vida me levar Se o nosso karma é vivermos juntos É bem melhor então a gente se amar Amor a dois tem que ser pra valer É o momento de se entregar E dormir de pontinha é bom Mas vem o desejo de novo te amar E dormir de pontinha é bom Mas vem o desejo de novo te amar E dormir de pontinha é bom Mas vem o desejo de novo te amar E dormir de pontinha é bom 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 E dormir de pontinha é bom